Eu queria atingir o objetivo, aí no dia do Natal eu decidi parar. Aí dia 26 de dezembro eu parei do nada, só não fumei mais. Aí eu não atingi o objetivo, mas eu pelo menos parei de fumar. Pensei que eu ia começar a chupar bala, beber água, o pessoal fala que preenche a bala, mas não foi preciso. Tinha um objetivo maior, aí parei uns 6, 7 meses pensando no objetivo. Depois não rolou, aí eu já tinha parado de fumar, não tinha mais vontade. Comecei a pegar raiva de cigarro, de pessoa que fuma, aí tô nessa. Ah, acho que tudo é válido, mas acho que vai mais da fé da pessoa. Acho que o negócio ajuda a pessoa a focar o pensamento e sem deixar o costume de lado. A pessoa que toma chiclete, eu acho que é assim, toma chiclete, fuma menos, tem menos vontade, mas já fuma um pouquinho. Mas no fundo, no fundo, o que vale é a vontade. Se comprou chiclete, o adesivo é o que a pessoa quer parar. Uma hora vai parar, se é só se a pessoa quiser. Olha, eu não sei dizer se alguma coisa vai funcionar, assim, um artefato. Porque eu acho que a pessoa tem que ter força de vontade, tem que querer e usar tudo que ela achar que vai funcionar. Yoga, tudo pode ajudar, mas o primeiro é querer. Assim, querer e dar o primeiro passo. A pessoa tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar só falando e tal. Não adianta falar, ah, vou comprar chiclete ou vou fumar cigarro mais leve pra ir parando. Esse negócio de cigarro mais leve, com menos carga de nicotina, é mentira. Tem gente que fuma só pra ter um negócio na mão e tal, mas enquanto tá fumando, tá fumando. Tem que parar de ver. Não vou comprar, não vou comprar. Então é isso.